O governo de Rondônia realizou um drive-thru para testagens de suspeitos da Covid-19. A ação aconteceu na manhã desta sexta-feira na cidade de Rolim de Moura e contou com uma grande equipe de apoio. Identificar as pessoas que estão com sintomas ou que apresentam sintomas do Covid-19, já para ir tratando e também já isolando as pessoas para evitar disseminar mais essa doença dentro do município. Então é a preocupação do governador com toda a Secretaria de Saúde, está junto a Secretaria de Esporte, está junto todo o corpo de bombeiro, polícia militar, defesa civil. Foram mil testes realizados no drive-thru e 500 na unidade Sentinela. Toda ação tem como objetivo realizar um relatório para futuras ações de combate ao vírus. Vai ser em torno de 1.500 testes realizados na data de hoje. Serão mil aqui no drive-thru, para as pessoas que estão em veículos, motos ou carros, e 500 testes nos postos de saúde, para ter um dado concreto de pessoas que estão com sintomas ou assintomáticos, mas que testam positivo ou não no estado de Rondônia, para nos dar dados para que sejam fornecidos às autoridades que fornecem diariamente e informam a população como está a evolução do Covid-19 no estado de Rondônia. Serão realizados nessa ação cerca de mil testes. 500 testes foram destinados para a unidade Sentinela. Após os pacientes que são positivados no teste rápido, eles são encaminhados para essa tenda, um laboratório montado, para poder dar início aos primeiros procedimentos do tratamento contra o vírus. Caso venha agravar, o médico orienta que ela procure uma unidade básica de saúde, ou no caso, se for caso de tratamento da média e alta complexidade, que procure uma unidade de saúde do estado. Na verdade, quem regula as pessoas para a unidade de saúde do estado é o próprio município, através das suas unidades básicas de saúde. O importante é chamar a população, a população que tem mais de sete dias de sintomas e que suspeita que possa estar com a doença, que elas venham fazer o teste. Algumas pessoas reclamam que o teste dá muito teste negativo, mas não é assim. O teste dá negativo naquelas pessoas que têm menos de sete dias de sintomas. Às vezes as pessoas vêm, fazem um teste com menos de sete dias, logicamente vai dar negativo. Daqui a dois, três dias elas fazem o teste e dá positivo. Aí fica nessa dúvida, o que eu tenho? É negativo ou é positivo? A Organização Mundial de Saúde fala, se der um teste positivo, você tem que considerar o positivo e fazer o tratamento prévio na pessoa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.